Aba, Nagila-Berenice, Ne-Há Aba, Nagila-Berenice, Ne-Há Aba, Meramena, Aba, Meramena Aba, Meramena, Ne-Há Feliz A-N-E-Há Ali, naquela pequena canidade de troca de olhares, ali estava você, em toda a sua grandeza. Linda, estilosa, segura, cheia de atitude, com sorriso largo, me esbanjando agora. Pronto. Ali, já tinha tudo o que precisava para dar aquele vinho na barriga de que algo grande estava por vir. Closer, hear what I have to say. Just like children sleeping, we can dream this night away. Me orgulho demais da lealdade que a gente tem. O outro, você acolhe as minhas vulnerabilidades como ninguém nunca acolheu. Você é o meu escorpião transmutador. Você é o meu porto seguro. A gente dá a mão e você conhece tudo de mim. Essa decisão para mim é muito fácil. Pois antes fazer e não fazer, de uma vez por todas, eu escolho para sempre fazer por você. Éh. Música Mãe! Maza-dove, Maza-dove, sim Do you have a point? Can my emotional stability Leave me move There is something I can do I can do I'm a different person Yeah Turn my world around I'm a different person Yeah Turn my world around I'm a different person Yeah Não paro pra pensar que de fato só o universo Seria capaz de unir um casal como esse De forma tão mágica, tão única Treinando o olhar pras sutilezas E entendendo que o amor quando bate Não tem idade, horário e tempo Aos noivos, agora casados Maza-dove Bhullo, quru aque Fulac'a 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 Ele é a meia